Foi deflagrada no vale do Jequitionha a segunda fase da operação Ambitos, na cidade de Jacinto. O foco foi a repressão, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um ex-vice-prefeito suspeito de integrar esse esquema criminoso. A reportagem está aqui, pode balançar. As imagens obtidas pelo jornalismo da TV Leste mostram o momento em que o ex-vice-prefeito da cidade de Jacinto foi preso pela polícia civil. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na propriedade rural que pertence ao político. Durante a ação, agentes ainda apreenderam uma arma de fogo sem documentação. Na primeira etapa da referida operação foram cumpridos e representados três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Dentre os presos colocados à disposição da justiça, dois indivíduos eram vereadores da Câmara Municipal de Jacinto. Com a realização dessa segunda etapa da operação Ambitos, a polícia civil conclui o inquérito sobre os crimes de cunho sexual envolvendo menores de idade. Ao todo, quatro homens estão presos. Essa operação, que teve início em 23 de março deste ano, foi motivada por denúncias anônimas que levaram os policiais a desmontar o esquema criminoso. Vídeos com conteúdos sexuais gravados com adolescentes eram utilizados pelos políticos para chantagear adversários na disputa por votos durante a última eleição. Também nessa oportunidade, o inquérito que deu em sejo às investigações foi concluído e os quatro investigados foram iniciados por diversos crimes, como favorecimento à prostituição, exploração sexual de crianças e adolescentes, extorsão, corrupção de menores e também divulgação de cenas de sexo contendo crianças e adolescentes. A conclusão deste inquérito reafirma o compromisso da polícia civil de Minas Gerais com o Vale do Getiônia. É o belo trabalho aí, né, do delegado. A gente quer destacar aqui o trabalho da polícia civil. Infelizmente, envolve uma pessoa pública, né, bem conhecida na cidade. Ex-vice-prefeito, né. Quer dizer, a política acaba não tendo nada com isso, né. Não tem, a gente fica falando, ah, a política é isso aqui. Não, mas os cidadãos são formados no seio da própria sociedade, né. E aí eles vão ocupando várias personas, né, várias áreas de atuação na sociedade, né. Inclusive na área política. Mas se já vem com algum comprometimento anterior, né, de nível de conduta, ele se manifesta em qualquer lugar onde esteja, né. Na televisão. Se eu não tenho caráter, você põe ele aqui pra apresentar um jornal, ele faz uma miséria, né. É. E por aí vai. Nossa, isso.